Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Olha eu aqui novamente para mais uma aula de correção da apostila 3, de língua portuguesa do terceiro ano. Então, lembrado do meu nome, não é isso? Não esquece, é Linde Wilson, ok? Antes de iniciar nossa aula, que tal aí vocês pegarem caderno, lápis e borracha para fazer algumas anunciações se for preciso, ok? Vamos lá dar continuidade à nossa aula? Atividade 25. Observe as palavras do quadro. Alegria, preciso, presente, plô. Você percebeu que há uma letrinha em um lugar que não deveria estar? Isso aconteceu porque o Cebolinha, na sua fala, troca a letra R por L. Essa é uma das fortes características do personagem Cebolinha. A língua portuguesa segue algumas regras de escrita e essas palavras não estão seguindo essas regras. Vamos escrever as palavras no espaço que seguem? De acordo com as convenções de escrita da nossa língua. E aí, pessoal, eu estou falando dessas palavrinhas aqui, ó, que está no quadro. Alegria, que palavra seria essa? Plexiso, presente, plô. Vamos descobrir que palavras são essas? Alegria, preciso, presente e pró. E aí? Gostaram? Atividade 26. A Mônica estava alegrinha porque estava indo mandar uma carta para o Papai Noel. Você também gosta de escrever carta para o Papai Noel? Vamos imaginar a continuação dessa história? E aí? Vamos lá. Imagine aí, tá? Que eu imagino aqui. Vamos seguir. Será que Cebolinha e Cascão também escreveram carta para o Papai Noel? O que eles pediram de presente a ele? Use sua imaginação e criatividade e faça mais quatro quadrinhos de continuação dessa história. Lembre-se de usar elementos importantes como imagens, desenhos, linguagem não verbal, palavras, frases, linguagem verbal, balões, anamatopeia. Continuação da história em quadrinho Turma da Mônica. Use a criatividade aí, tá, pessoal? Ó, aqui está, ó, lembra da história que lemos na aula anterior? Então, aqui vocês, aí, né, vai caprichar aí, usar a criatividade de vocês e nesses quadrados aqui, ó, vai dar continuidade a essa história, ok? Mais um gênero textual. Atividade 27. Vamos conhecer um relato pessoal? E aí, vocês já ouviram essa palavra, né, relato pessoal? Quem é que escreve esse tipo de texto? Vocês já leram algum relato pessoal? Vamos conhecer um. Caderno. Adaptação. Bonjuga. Lígia. Livro. Um encontro com Lígia Bonjuga. Nunes. Rio de Janeiro. Arge. 1994. Página 37 e 38. Cadernos. Aqui é o título, tá, pessoal? Aí vai continuar o texto, ok? Na minha adolescência, eu escrevia diário. Às vezes, usando caderno de escola, que não chegava ao fim. Mas, mais vezes, comprando um especial. Especial porque eu sabia que ele ia ser o meu diário. A cara dele era igual um dos outros, da escola. Acabava um e começava outro. Escrevi não sei quantos cadernos. Era escrita apressada, de letra virada garrancho. Toda esquecida dos exercícios de caligrafia. De quando eu era criança. Era um registro compulsório de tudo que me acontecia. Emoção, dúvida, tristeza, expectativa. Estava lá. E era compulsório, sim. Ninguém sabia o que empilhava aquela escrita toda. Nunca tive vontade de mostrar os meus cadernos para ninguém. E mesmo pensando uma vez que outra, quem sabe um dia eu vou ser escritora. Nunca me ocorreu corrigir um período, uma frase. Tampouco abri o dicionário para tirar a dúvida que tantas vezes me batia. Se aqui tinha um S antes do C cedilha, se ali tinha um acento ou não. Mas eu tinha que escrever. Para mim, escrever diário era uma cerimônia meio secreta. Eu achava super difícil escrever na sala ou tendo alguém por perto. A impressão era que eu só escrevia mesmo se eu ia para o meu quarto e fechar a porta. Habituei-me. E até hoje, mesmo para escrever uma carta, o meu primeiro movimento é me isolar e fechar a porta. Tinha dias que eu escrevia horas a fio. Tinha dias que eu só escrevia uma página. Mas, se eu não escrevia, eu me afligia. E muitas vezes, se eu não escrevia de dia, eu acordava no meio da noite para escrever. Foram quase três anos de escrever diário. Não me lembro de ter sentido cansaço ou tédio naquelas horas. Não me lembro de algum dia, um só, ter pensado. Essa coisa de ter que escrever é meio chato, não é? Adaptação Bonjuga, Lígia, Livro, Um Encontro com Lígia Bonjuga Nunes, Rio de Janeiro, Age, 1994, página 37 e 38. E aí, vocês gostaram desse relato pessoal? Essa menina fala de que esse relato? Traz o que? Que expectativa nos traz? Vamos descobrir? Atividade 22. Um relato pessoal serve para... Vamos descobrir pessoal comigo, vamos lá. Serve para que um relato pessoal? Contar uma história pessoal? Convidar para um evento? Dar uma notícia? Ensinar algo? E aí, qual dessas opções aqui vocês acham para que serve o relato pessoal? Muito bem, para quem marcou aí a opção, né? Contar uma história pessoal. Até porque já está falando relato pessoal. Algo nosso. Atividade 29. O relato pessoal da atividade 27 está falando sobre uma menina que... E aí, pessoal? Vamos descobrir? A menina que... Aí tem umas opções aqui, ó. Escrevia pouco, comia muito doces, escrevia em seu diário, em seu caderno, soltava pipas no parque. E aí? Qual dessas opções? Tempo para pensar, vamos lá. Vamos lá. Escrevia seu diário em cadernos. Muito bem. Atividade 30. No relato lido, a personagem diz que escrevia tão depressa em seu diário, em seu diário, que às vezes tinha dúvida na escrita de algumas palavras, se tinham acento ou não, se escrevia com S ou com C cedilha. Você também tem essa dúvida de como escrever algumas palavras? Todos nós, né, pessoal? A gente tem que escrever direitinho, prestar atenção na escrita para não faltar nenhum tipo de letra. Não é isso? Igual a menina aqui do caderno. Ela não se importava se estava certo ou errado, se faltava letra ou não. Vamos observar as imagens que seguem e escrever com bastante atenção os nomes correspondentes. Se tiver dúvida, não faça como a personagem do texto e recorra ao dicionário. Vocês têm um dicionário aí em casa? Muito bem. Se não tiver, pede para o papai e a mamãe, tá bom? Para evidenciar um, porque nos ajudam muito, tá bom? Na escrita, dúvida de algumas palavras, ok? Agora, observa aqui comigo as imagens, ó. Temos aqui, que imagem é essa, pessoal? Uma vassoura, esse aqui, um coração, uma tesoura, uma imagem de um passarinho e aqui, um braço, né? Vamos mostrar aqui que ele é forte. E aí, vamos escrever essas palavras? Tem alguma dúvida? Pega aí o dicionário, tá? Vamos lá? Vassoura. Olha aqui as letras, ó. V-A-S-S-O-U-R-A, ok? Não é vassoura, tá, pessoal? Muita gente tá de vassoura. E não é. É vassoura. Coração. Parabéns pra quem escreveu, né? Vocês já estão adaptados aí, sempre mandando cartinha pra alguém, né? Isso, escrevendo pra titia, um recadinho pra mamãe, né? Isso. E a gente sempre faz o desenho do coração. Mas aqui está escrita da palavra, ok? E aí, tesoura. Lembrando, pessoal, tesoura. Cuidado pra não misturar as letrinhas, tá bom? Vamos ver. Tesoura. O S. Lembra da aula que tivemos? O S com som de Z? Olha aqui, ó. Zou, tá? Mas escreve com S. Passarinho. Quem escreveu passarinho, dessa forma, está correto, né? Não é com C, cedilha, pessoal. E também não é com S, tá? Passarinho é P, A, o acento agudo, S, S, A, R, O, ok? E vamos ver essa palavra aqui, ó. Braço. B, R, A, C, cedilha, O. Não é com dois S, ok, pessoal? Vamos ter aí, prestar bem atenção quando vocês forem escrever outras palavras, ok? Vamos dar seguimento à nossa atividade. Atividade 31. Você acabou de ler um relato pessoal. Gostou? E aí, pessoal? Agora é a sua vez de produzir um. Escreva nas linhas indicadas como está sendo suas experiências, né? De ter aula em casa devido, né? A pandemia do coronavírus. Vocês viram aí, né, pessoal? Nesse período todo aí, estamos estudando em casa, não é isso? Eu estou aqui no estúdio e vocês em casa, né? Na companhia do papai, da mamãe, do irmão mais velho, não é isso? Ok. Aí, capricha aí, tá? Usa a criatividade. Pensa direitinho. Não faz feita a menina lá, tá? Que come algumas palavras, né? Não se importa se está faltando ou não. Ela apenas quer escrever. Mas sejam cuidadosos e criativos, ok? E aí, pessoal? Chegamos mais ao fim de uma aula, né? E o que aprendemos hoje? Gêneros textuais. História em quadrinhos. E relato pessoal. Ortografia regular. Escrita dos gêneros, né? Que é H, Q, que é história em quadrinho. E relato pessoal. Vocês gostaram? E aí? Fica aí, ó. Agora que eu me despeço, tá? Um forte abraço e um beijo pra vocês. Até o próximo encontro. Tchau.